Tensão, tensão. Minuto de silêncio aí, morreu o cabo velho. Bora, bora. Bora. Isso é marinha, porra. Capitania é bem mais antiga, porra. Pegou. Tem que ser os dois tempos da gente. Bora. Ai, ai, ai. Ó, só lembrando que a gente tá perdendo, tá bom? Tem que dar um gászinho aí, ó. Aperta, aperta, aperta. Que boy gosta de ser apertado. Aperta, aperta, aperta. Isso, agora, 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 agora. Vai reclamar no Nais, que tem assistência social, porra. Ai, ai, ai. Pum, 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 pum. Aê. Reclama, reclama no Nais. Você tá muito apresentado, Renato. Aperta, aperta. Vem, 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 vem. Aê, aê. Boa. Boa. Calma, calma, calma. Sem cansar, agora. Sem cansar. Sem cansar, sem cansar. Respira, Jô, respira, Jô. Respira. A fase alta acabou. Acabou a fase alta. Acabou, não vai, não vai, não vai. Esteva, Esteva, volta. Aê, ganhou. Esteva, Esteva, meia quadra. A fase alta acabou, calma. Senão vai cansar. Calma. Não conseguiu o gol, relaxa. É dois minutos, fase baixa. Calma. Isso, isso, isso. Isso, acompanha. Matos, fica, Matos. Matos. Ele não é jogador de salão. Subiu, subiu, Matos. Vai subir. Vai nele, vai nele. Vai nele, Matos. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai. Esteva, ganhou, ganhou, ganhou. 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 Vai, vai, vai. Escapa, escapa. Esteva, escapa. Escapa. Girou. Voltou, voltou. Bora, Cordeirinho. Boa. Bora, Cordeirinho. Respira. Respira, cola nele. Jô, desce, desce. Está quebrado. Jô, desce. Está quebrado. Está errado. Aê. Parou o jogo. Primeira falta, hein. Isso é um clássico. Valendo. Nas tuas costas. Não, 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 não. Isso. Aê. Respira, hein. Respira, hein. Nevis, prepara. Próximo na rotação. Prepara, hein. Prepara. Quando um cansar, prepara. Prepara. Aê. 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 Boa. Na bola. Vai, 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 vai. Isso. Aê. Sobe, Matos. Entra, Matos. Pivô, pivô. Isso. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Aê. Aê. É gol, é gol, é gol, é gol. Ai, não encaixou o chute. Vai, Cordeirinho. Abre pro goleiro. Olha, Jo. Olha, Jo. Aê. Pediu, pediu. Ele pediu. Boa. Voltou, voltou. Passa a handicola na mão desse goleiro aí, hein. Vamos querer, vamos. A jogadinha, a jogadinha, a jogadinha deles. A jogadinha deles. Aê. Olha, Estevam, olha, Estevam, respira. Aproveita pra respirar. Foi, foi, foi. Agora. Ai, 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 ai. Quase. Voltou, Estevam, voltou, Estevam. Não tem tempo pra lamentar, Estevam. Boa. Aê. Segunda. Segunda. Barreira sua, goleirão. Manobra aí. Olha pro goleiro, olha pro goleiro. Olha pro goleiro. Bateu. E agora, e agora? Você e ele, você e ele. Boa. Estevam, se der pra arrastar, arrasta. Arrasta, arrasta. Ou então, a guarda do time chegar. Agora. Agora. Ih. Estevam tá correndo pra caramba. Calma, calma. A quadra é pequena, porra. Rapaz, o bicho não deu serviço. É. 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 Sem falta, sem falta. Vem, Cordeirinho, vem no Neves aqui, vem no Neves, vai descansar. Bora, Neves, bora, Neves. Rápido, rápido. Vai, Neves. Isso, ganhou, ganhou. Puxa, puxa. Vai, vai. Caralho. Não deixa passar. Boa. Atenção à marcação. Boa. Vai, vai, pivô. Vai, vai, pivô. Vai, pivô. Bruno, prepara, eu vou dar rotação aí. Chumba, chumba. Bolão. Deixa eu ajeitar. Ajeita. Vira, 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 vira. Vira. Miserável, conseguiu, cara. Aqui, aqui, goleiro. Aqui, goleiro. Estevão, Estevão. Forte. Ae, cadê? Vai, vai, vai. Morreu. Ai, mortinho. Vambora. Esse tempo, ovo, tá morto. Cheio de perna. Faça firme, faça firme. Acompanha. Agora. Não deixa, não deixa. Sem giro, sem giro. Ae. Agora. Matos, mato. Sem empurrar. Não, botou a mão dele. Sem espurrar aqui, ó. Entendeu, Matos? Bota o pé, bota a mão. Chama, Ju. É o pé, o quadril, o ombro, pô. Você empurrar o cara, alavanca. Igual o outro que tentou matar o Subi lá hoje de manhã. Xê, xê, xê. O Cristian. Cristian. Matar quem? O Subi. O Gato, Gata V. Gata V, o Fabiano. Ae, 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 jogadinha. Jogadinha. Vamos ver se tá ensaiado isso aí, Renato. Vamos ver, hein, ó. Quero ver, hein. Ai, 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 ai. Ai, papai. Mô de Deus. Não quer nem bater escanteio lá. Não quer nem bater escanteio. Foi tão feio. Tivei que ia ser o palco do ensaio. Foi tão feio que não quis bater escanteio. Deixa a bola pra eles. É, é, foi horrível. Não valeu. Ó a reversão. Já deu tempo. Ae. Bolão. Ae. Tá babando o jogo aí. Tá babando. Ih, agora. Perdi um também, cara, no primeiro tempo. Porra, aquele que eu escurrei. Boa, passou no meio. Quase, galera. Dois a zero. Se faz dois. Não deixe, não deixe. Isso. Boa. Boa. Abre pra receber. Abre pra receber. Meu goleiro tem que ter opção. Pivô, pivô. Pivô, matou. Saem os dois da mesma. Fecha. Bolão. Bolão. Matão girou, bateu, matão. Vamos chutar no gol. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Boa. É agora, meu goleiro. É agora. Ih. É, goleiro. Falando que não sabe chutar, sabe chutar mesmo. Ele avisou. Ele avisou. Ó o torcedor do Remo aí, ó. Ó lá. Remista. Agora. Ganhou, papai. Foi. Errado. Ganhou. Aê, receba. Isso aí. Não gosto dele também. É nossa, é? É branco bola mesmo? É branco bola? É. Quem foi chutar essa boa aí, gente? Tá correndo. Tá correndo. Receba. Aê. Boa. Nossa. Outra bola. Não faz nada. Bora, bora branco, bora branco. Não deu nem 10 minutos ainda. Bora. Aê, tirou. Um, dois. Agora. Agora. Só o tapa. Bora, Matão. Fecha atrás. Bora. É rápido, Matão. Aê, acertou. Bora. Bora, Jô. Bora. Bora. Tchau, tchau.